Cristina Kirchner nomeou Maria Cecília Rodrigues como nova ministra da Segurança. O executivo ratificou Martins Sabatella como presidente da Autoridade Federal da Comunicação Audiovisual. Na conferência da União Industrial Argentina, Axel Kicillof disse que a reindustrialização do país não se deu por acaso, mas sim com esforços. O governo anunciou um aumento na proporção de biodiesel, porcentagem que vai ser obrigatória para as usinas termoelétricas. Júlio Devido disse que a energia na Argentina é a mais barata da América Latina e que o país vai diversificar suas fontes. A Receita Argentina informou que a arrecadação de impostos chega a 73.585 milhões de pesos em novembro e cresceu 21,3%. Na Cyber Monday, em uma hora vendeu-se mais que um dia inteiro. Com a abertura do centro de mídia, foi inaugurada a semana do sorteio da Copa 2014 na Bahia. Messi começou a segunda fase da recuperação no centro de treino de Ezeiza.